Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar uma dica pra vocês de como criar um link diretamente pro seu WhatsApp pra você compartilhar esse link e as pessoas conseguirem entrar diretamente em contato com você só por esse link, não precisar te adicionar no WhatsApp. E tá bom pessoal, ó, vamos lá. É bem simples fazer isso, é só clicar aqui no Google Chrome ou qualquer navegador e escrever aqui, ó, é... Vamos lá, ó, é wa.me barra 55, que é o código do país, 11, que é o código do seu estado, da sua cidade no caso aqui é São Paulo, e o seu número de telefone. Vou colocar um número fictício aqui, pessoal. Colocando um número fictício, e é só você clicar em ir. E aqui é só você clicar em enviar mensagem, pessoal. É bem simples, é só compartilhar esse link aí com o pessoal, que eles vão conseguir entrar em contato com vocês diretamente com o link, não vai precisar ficar passando seu telefone, adicionar contato, essas coisas. Mesmo sem adicionar o contato, desta forma você consegue mandar mensagem pras outras pessoas e as outras pessoas conseguem mandar mensagem para você. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, uma dica bem rapidinha sobre o WhatsApp, mas ajuda bastante gente, tá bom? Se você ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E valeu por ter assistido. Valeu, fui!